Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou falando sobre algumas discussões que nós já fizemos em sala e a intenção é justamente a gente fazer um apanhado geral sobre algumas das bases conceituais que são importantes na discussão sobre os recursos naturais e em especial no que a gente vai trabalhar sobre na disciplina, no âmbito da disciplina conservação de recursos naturais. E hoje eu vou falar basicamente de três temas, o uso dos recursos naturais, na verdade as consequências desse uso, um pouco dessa relação sociedade-natureza, como que ela se estrutura ao longo da história, como que ela se altera, se modifica e quais fatores que provocam essas mudanças e também em relação sobre as percepções sobre sustentabilidade. Aqui é percepções, na verdade, como que a sociedade mundial, os governos, eles têm visto as questões de conservação de recursos naturais ao longo do tempo recente. Então, os usos dos recursos naturais, assim, é redundante a gente falar que todas as atividades humanas, elas precisam, né, elas têm a necessidade de se usar, né, e de explorar os recursos naturais para tudo que nós fazemos basicamente. Então, todas as atividades que o ser humano utiliza, quase que a sua totalidade vai utilizar e vai explorar algum tipo de recurso natural. Nós dependemos desses recursos naturais. Por exemplo, se a gente considerar que, né, vamos supor, uma comunidade isolada, né, ela vai depender dos recursos naturais, mesmo que seja para sua subsistência. Então, assim, todas as atividades humanas, elas necessitam, né, de recursos naturais. Bom, pode-se considerar que é quase senso comum, né, e isso é um fato, né, todas as atividades humanas, elas vão provocar, de alguma forma, alterações, impactos, quando falo em impactos aqui, de maneira mais ampla, né, que a gente tem impactos ambientais que são positivos, alguns negativos, isso até é uma, é muito controverso, né, mas geralmente os impactos positivos, eles são relacionados a aspectos econômicos e alguns aspectos sociais e geralmente os impactos ambientais, eles são sempre negativos porque eles trazem mudanças, alterações, né, então é quase que impossível a gente usar, explorar os recursos naturais sem que eles sejam alterados. E o que a gente tem visto, né, ao longo do tempo, né, da ação humana, né, da existência humana, é que geralmente, mesmo no tempo recente, onde a gente tem uma série de legislações e leis nacionais, no caso do Brasil, internacionais, que tentam minimizar esses danos, mas é sempre comum a gente ver desastres naturais, impactos ambientais acontecendo acontecendo em decorrência de uso inadequado de recursos naturais. Aí a gente tem vários exemplos, ao longo da história, eu coloquei esse exemplo aqui, porque geralmente isso é bastante visto, né, nas, até mesmo nas escolas, quando a gente vai falar da questão ambiental, esse é um exemplo que é colocado, né, o Mar de Aral, é uma região, né, na porção central da Ásia, que por questões relacionadas à exploração dos recursos hídricos, né, principalmente para irrigação, fez com que esse pequeno mar, nessa região central da Ásia, ele fosse, ele fosse diminuindo as suas áreas de contribuição, os seus afluentes, né, reduziu a entrada de água no sistema hídrico, e aí, diminuindo essa contribuição, houve uma série de, devido a projetos de irrigação, que se iniciaram na década de 60, houve uma redução da quantidade de água que entrava no sistema, e com isso, então, desde a década de 60 e década de 70, ele vem reduzindo, né, substancialmente, e até quase que chegando a sua completa extinção, essa aqui é a parte sul, e aqui é considerada a parte norte, essa pontinha aqui, a parte norte, ela ficou mais preservada, mas quase toda a parte sul, na década de 2010, ela ficou desse jeito aqui. E uma série de problemas ambientais ao longo desse período, porque aí aumenta a salinidade da água, que reduz a contribuição, a entrada, e aí essa, esses, a água desse pequeno mar, o que vai acontecendo? Ela vai aumentando em salinidade, então, apesar de não estar poluída, ao longo do tempo, ela foi se tornando imprópria para os peixes, então, teve a mortandade de peixes muito grande, porque essas águas, elas foram ficando alteradas, né, devido à alta concentração de sal. E eu coloquei esse exemplo também, né, que o mar de aral, se quem quiser depois, é só vir aqui, ó, no, que vai, está lá no Google Maps, pode acessar depois, né, para ver a localização, então, dá uma observada, se fosse no Google Earth, daria para a gente ver a parte da, a parte do histórico também, que seria possível da gente, da gente observar, né, o histórico. Então, o mar de aral é um exemplo, né, ele é um exemplo que a gente utiliza, porque ele tem tido um projeto, né, de recuperação, né, que é um projeto que se fala para envolver a vida, que envolve não só o reflorestamento, mas também até propostas de aproveitamento turístico da região. Então, há algumas possibilidades. Falando do Brasil, a gente tem aí o reflexo, né, de, acho que os dois principais impactos ambientais que nós tivemos no Brasil, né, em decorrência desse uso desordenado de recursos naturais, mesmo atendendo a legislação, acho que é importante a gente falar isso, ou seja, essas empresas, elas, de alguma forma, elas atendiam a legislação, a gente sabe que houve falhas, né, do monitoramento, né, dessas empresas, mas do que se tinha até aquele momento, do ponto de vista legal, eram empresas que elas estavam em dia, né, com toda a sua documentação ambiental. Isso evidencia para a gente algumas questões, que é em relação ao modelo, né, de aproveitamento de recursos naturais que a gente tem no Brasil, que tem um sério problema de fiscalização, que acaba, vamos dizer assim, deixando nas mãos do lobo em cuidar lá, né, do galieiro. Então, assim, a falta de fiscalização, ela contribuiu para que o rompimento dessa barragem, no caso aqui, ela de Mariana, né, da Samarco, em Bento Gonçalves, em 2015, ela teve um impacto ambiental enorme, né, um dos maiores impactos ambientais do mundo no corpo hídrico do Rio Doce, com 19 mortes, né, em 2015. Aqui também tem, depois pode entrar lá, o link, né, e aí uma série de consequências negativas para a região, até uma coisa que faz parte do modelo também de exploração de recursos naturais que a gente tem no Brasil, e, na verdade, isso é quase que no mundo inteiro, o modelo mundial, ele provoca isso, regiões onde se tem um recurso natural que ele tem uma grande, né, um grande volume de exploração, geralmente esses municípios, né, aqui no caso Mariana, mas também na região lá em Ouro Preto, eles têm quase que uma dependência total em relação à exploração mineral, quer seja pelos royalties que entram, né, pelos royalties que entram, como também pelos impostos, né, relacionados à venda desse minério. Então, são municípios que têm uma dependência econômica e, consequentemente, social muito grande da produção mineral. são municípios que, apesar de terem esses grandes volumes de recursos, no caso aqui minerais, eles têm um modelo, né, que é o modelo de dependência econômica, então, assim, da mineração aqui no caso, e isso é um problema, a legislação ambiental e até mesmo planos de desenvolvimento social, eles precisam, né, precisariam definir estratégias para que essa dependência ela pudesse ser reduzida, né, por exemplo, os municípios poderiam, de alguma forma, com esses grandes volumes de recursos financeiros que entram, né, tentar, de alguma maneira, diversificar o perfil econômico da região, né, investir a longo prazo nessa diversificação para não acontecer o que a gente sabe que acontece dessas, de quando existem esses tempos, né, que isso pode acontecer em qualquer lugar que tenha essa exploração. Ou até mesmo quando esse minério, ele vier a acabar ou reduzir, o município, ele não, não entra em colapso, né, não entra em colapso. Então, isso está relacionado, especificamente, ao perfil, né, de desenvolvimento econômico dessas cidades. E muitas vezes tem até que pensar regionalmente, porque uma empresa dessa, ela causa um impacto regional econômico muito grande. Então, aqui nesse quadro, ele mostra, né, como que a inatividade da empresa em decorrência da paralisação após o desastre, né, ela causou um efeito em cadeia, né, em relação à redução dos investimentos, dos empregos, enfim, a circulação de recursos no município. E a perda de arrecadação, isso vai ter um efeito direto no dia a dia das pessoas, né, e até causa, muitas vezes, um problema, porque o que acontece? A comunidade quer que a mineração volte logo. Só que o problema, ele faz com que existe uma pressão social para voltar a produção mineral, e isso, muitas vezes, pode acelerar um processo de retomada que vai ser danoso a longo prazo, do ponto de vista ambiental. Então, é uma situação bastante complexa, né, que é resultado do modelo errado de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, nas regiões onde se tem essa dependência, né, de algumas atividades minerais ou de outros tipos de recursos naturais. O caso, a gente vê que em fornos também, uma discussão aí sobre as cotas, né, a cota mínima do lago de fornos, seria um bom exemplo para a gente falar também. Bom, o rompimento da barragem de Brumadinho, esse, esse, né, antes tinha sido lá em 2015 o de Mariana, dessa marca, e o de 2009 ele veio a entrar aí, né, em quase que, em quase que em qualidade de danos, mas, assim, com a maior, um efeito social muito maior, né, porque, apesar dos danos ambientais terem sido grandes, a perda de vidas foi muito maior. Lá foi 19 vidas, e aqui em Brumadinho já foram mais de 250 pessoas que morreram. Então, assim, realmente uma grande tragédia, né, que aconteceu e é resultado de um modelo errado de utilização e de aproveitamento de recursos naturais. E aqui, no caso, a mineração, ela escolheu técnicas de construção das suas barragens de rejeito, que eram técnicas consideradas mais perigosas, que requer um monitoramento muito mais preciso, né. E, enfim, um problema relacionado à técnica, mas, principalmente, à fiscalização também. Porque as tecnologias atuais, elas são tecnologias que permitem se monitorar muito bem, né, a estrutura dessas barragens. Então, assim, se houvesse um monitoramento adequado, provavelmente o processo de rompimento da barragem não ia acontecer, né. Então, aqui também, depois podem entrar lá no Córrego do Feijão, essa é uma imagem, e aqui no Wikipédia tem um pouco do histórico dessa grande tragédia, né. E agora, devido ao coronavírus, as equipes, né, de salvamento, as equipes dos bombeiros, eles foram incansáveis, né, para, assim, sem cessar a busca pelas vítimas, né, que ainda ficaram 11 desaparecidos, 259 mortos encontrados, né. Mas, devido à pandemia do coronavírus, né, houve a necessidade de se paralisar, essas buscas foram suspensas, né. Enfim, algo muito difícil para essas famílias que ainda têm os seus entes queridos, né, que não foram encontrados. Então, assim, são alguns exemplos, a gente poderia colocar outros exemplos, existem vários outros, né, que a gente poderia estar falando aqui para esticar um pouco essa conversa em relação às consequências desse uso desordenado dos recursos naturais. Bom, e como que esse uso dos recursos naturais, ele é reflexo de como que a sociedade, ela vê a natureza, né, como que a sociedade, ela enxerga, né, o meio natural, né, o meio natural. Então, essa relação entre a sociedade e a natureza, ela tem padrões que se alteram a partir de interesses sociais, interesses econômicos, interesses culturais, e também em relação ao tempo, como, né, uma mesma comunidade, ela pode mudar a sua perspectiva de se ver os recursos naturais ao longo do tempo, com a mesma comunidade. Então, existe, a gente vai falar um pouco sobre essa relação, né, da sociedade e natureza. A geografia, como ciência, ela, ela, de forma inevitável, ela entra nessas discussões, né, de como que o ser humano, ele interage com a natureza. Então, é um dever nosso entender um pouco essa relação. E essa, essa conjuntura, ela é transversal, como eu disse, né, porque a gente tem vários aspectos, que são aspectos que interferem na forma com que as sociedades, elas encaram, né, os recursos naturais, né, a natureza como um todo. Aqui um exemplo, a comunidade indígena, né, com a sua estrutura social, a sua estrutura econômica, as suas atividades, o seu modo de vida, é completamente distinto numa mesma região daqueles que têm uma visão de exploração de recursos naturais, no caso aqui, é claramente, né, a queimada é para expandir o pasto, né, expandir o pasto aqui dessa propriedade, né, e não há nenhuma preocupação a longo prazo, obviamente, o interesse aqui é estar explorando o máximo da região para a criação de gado, né, para a criação de gado. Então, assim, são duas comunidades que estão na mesma região, aqui no caso a região amazônica, mas que têm formas diferentes, né, de lidar com a natureza, e isso tem um reflexo direto nas questões sociais, nas questões culturais e econômicas dessas comunidades, né, dessas duas sociedades aqui. Então, é muito importante a gente compreender, né, que essa relação, ela tem essas bases que influenciam diretamente a questão de como se vê a natureza. Então, essa relação, né, do homem e as suas sociedades é nesse espaço que as relações sociais e seus métodos de produção ocorrem, né, então, na superfície terrestre, ou seja, são sobre os relevos, são sobre as rochas, são sobre o ambiente terrestre que existe essa relação do homem com as suas sociedades e seus modos de produção, né, e seus modos de produção. E como nós sabemos, o nível dessas relações dos diferentes sistemas de produção varia com o passar do tempo e de acordo com cada tipo de sociedade. Então, e essas relações, elas podem variar ao longo do tempo e um exemplo disso são comunidades, né, que ainda, de alguma forma, elas têm costumes, que são costumes de sobrevivência e a gente tem sociedades que foram evoluindo ao longo do tempo numa perspectiva de acumulação capitalista, né, uma perspectiva de exploração dos recursos naturais para agregar e para aumentar os seus volumes de capital, né, e as formas como que cada grupo social se apropria dos recursos naturais também varia em diferentes momentos históricos e em diferentes pontos do planeta, né, em diferentes pontos do planeta. Ou seja, a gente tem uma estrutura socioeconômica, né, socioeconômica, que ela se diferencia, né, a gente tem comunidades que têm um modo de vida, né, um modo de vida relacionado ao uso da natureza do ponto de vista da sua sobrevivência e outras da acumulação capitalista. E isso é muito nítido que a gente vê no nosso dia a dia. Então, esses grupos sociais também, eles têm formas diferentes ao longo do tempo e em diferentes pontos do planeta. a gente antigamente se tinha uma 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 classificação, né, de países de primeiro mundo, né, de terceiro mundo ou países em desenvolvimento, né, ou seja, alguns países que eram mais industrializados, países que tinham um modo de produção mais relacionado à parte agrícola, agropecuária e tudo mais, e isso não é uniforme no planeta como um todo. Então, existe uma diversidade de sistemas econômicos, apesar de a gente ter um grande sistema capitalista que controla tudo isso, mas tem forma diferente. E até mesmo o próprio capitalismo, né, a globalização, ela se altera ao longo do tempo. Ela se altera ao longo do tempo. E é até interessante esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é, eu estou falando de mês de início de abril de 2020, que é justamente a pandemia, né, desse, do coronavírus, da Covid-19, que ela vem entrar na história também como um novo paradigma, né, ela vai quebrar um paradigma, né, então isso que a gente está falando aqui, a gente vai ter um novo slide daqui, né, alguns anos, que vai mostrar como que o mundo, ele, 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 ele teve que fazer uma, uma reanálise da sua relação com a natureza, né, da sua relação com a natureza. Isso é uma prova muito bacana que a gente tem de como o tempo, ele interfere nessa relação sociedade-natureza. Pelo menos nós esperamos que possa haver uma reflexão mundial sobre isso, né, nos próximos anos que virão, né. Reforçando isso, mais dois exemplos, né, de sociedades, né, povos isolados da Amazônia e na África, e isso estou falando nos dias atuais, né, nos dias atuais, que são comunidades que têm modos de vida, que usam a natureza para sua sobrevivência apenas. E eu coloquei aqui um dos provos africanos mais conhecidos, né, que a gente tem, que ainda permanece com essas características, né, tradicionais, vamos se dizer assim, que existe um respeito, né, respeito muito grande pelo ambiente natural. um lugar onde você tem uma abundância de recursos naturais, recursos florestais, e um outro lugar que tem uma condição natural totalmente diferente, né, totalmente diferente, mas que elas conseguem manter as suas tradições, as suas culturas, mesmo nesse mundo globalizado. Então, é uma, é algo que nos faz, né, ter uma reflexão sobre essa relação da sociedade com a natureza, como que ela acontece, né. por exemplo, as sociedades urbanas e industriais, elas têm, é, predominantemente um modo de vida em cidades, né, consomem muitos produtos industrializados, usam muitos meios de transportes, depende de energia elétrica ou de fontes energéticas que agridem o meio ambiente. Então, a gente tem hoje, a sociedade atual, né, ela predominantemente é urbana e industrial, e a gente vê, né, essa, essa urbanização crescente, uma dependência total dos recursos naturais, e que na maioria das vezes, né, 90%, a exploração desses recursos naturais, eles vão agredir o meio ambiente, porque o sistema capitalista, né, aí uma característica também das sociedades urbanas e industriais, que se comunicam através de diversos meios, né, internet, hoje é o principal meio de comunicação, mas também a gente tem televisão, enfim, elas têm essa, essas formas de se comunicar, que influencia o constante fazer e refazer de hábitos e costumes dessas sociedades. Qual que é o destaque para isso aqui? Porque o nosso modo de vida hoje, eles nos direcionam a agregar, né, a agregar costumes, né, que são influenciados pelos meios de comunicação. Então, por exemplo, é muito comum a gente querer consumir as coisas como referência de outros que consomem as coisas, né, então a gente vê os países desenvolvidos e aí quando as pessoas vão conseguindo mais recursos financeiros, começa a utilizar também de melhor, de produtos industrializados e tudo mais. O desenvolvimento econômico, ele gera um maior consumismo, né, então esse é o perfil que nós temos, o perfil da sociedade brasileira e ele traz reflexos que são danosos para a própria comunidade, para a própria, para esse próprio sistema, né, ele, ele, ele é um sistema estruturado que ele direciona com uma série de problemas ambientais e sociais e econômicos, um deles é a poluição, como a gente está vendo aqui, né, a poluição nesses grandes e médios centros urbanos e diversos aspectos, não só atmosféricos, mas é uma consequência desse problema. E um outro grande problema socioeconômico é a desigualdade social, porque o sistema capitalista, ele, inevitavelmente, ele direciona para essa segregação. A gente tem aqui a região de, de, uma favela paulista ao lado de um bairro nobre, né, com um sistema aqui de prédios do Paternum e tudo mais, então essa desigualdade social, ela, ela vai ser enxergada e visualizada nas próprias comunidades urbano-industriais, então é um ambiente de segregação social e isso é resultado de como que essa sociedade, ela, ela se baseia nas suas ações, que estão relacionadas aos recursos naturais, mas que sofrem reflexos negativos na sua própria, no seu próprio convívio social, né, então as sociedades modernas e isso, e isso, a gente pensa assim, ah, mas isso acontece no Brasil, quando a gente vai, por exemplo, em algumas cidades americanas, essa segregação, ela existe, ela existe, isso é muito bem marcado, então assim, se a gente pegar como base, por exemplo, os Estados Unidos e algumas principais cidades americanas, todas elas, elas, elas terão esses ambientes de segregação social, você tem o bairro, né, das comunidades mais pobres, que eles também, eles também, existem mesmo as cidades mais desenvolvidas do mundo, né, mesmo as cidades mais desenvolvidas do mundo, então essa segregação, ela não acontece somente em países semelhantes ao Brasil, é claro que a estrutura, né, a infraestrutura urbana, ela, ela sim é diferente, por exemplo, em países como o Brasil, países africanos, né, alguns países da América Central e da América do Sul, os problemas, né, da infraestrutura urbana, eles são muito deflagrantes, da falta de saneamento básico, né, mas em outras cidades de países como os Estados Unidos e países europeus, essa, essa, essa pouca infraestrutura urbana, ela é diferente, porém, há um abismo social muito grande, né, um abismo social muito grande. Então, assim, essas sociedades modernas, né, elas refletem, a forma com a qual as comunidades, a sociedade, ela vai compreender os seus recursos naturais e compreender a vida das pessoas, né, porque tem um reflexo direto. A falta de compreensão da dinâmica da infraestrutura física, ela vai gerar problemas sociais inevitavelmente, né, inevitavelmente. bom, e o conceito de natureza, devido a essas questões, né, que a gente falou aqui, né, toda a sociedade, toda a cultura cria e constitui uma determinada ideia do que seja a natureza. Eu mostrei lá aquelas comunidades tradicionais, a natureza, para elas, tem um significado, tem um valor, ela tem uma estrutura diferente das sociedades urbano-industriais, né, e seu conceito não é natural, ou seja, é uma criação humana. Devido a questões sociais, culturais e econômicas, né, é que na prática esse conceito de natureza, ele vai ser estruturado, então vai depender dessas comunidades. Nesse sentido, então, é correto afirmar que a realidade material e social de cada época influencia as visões de mundo e essas condicionam a maneira como a sociedade visualiza e interpreta a natureza. É igual eu falei, né, o capitalismo do século XIX é diferente do século XX que é diferente do século XXI e a gente vai ter agora no século XXI, né, após a pandemia de coronavírus no mundo inteiro, a gente vai ter uma nova reinterpretação de como as sociedades vão enxergar, vão interpretar e vão usar os recursos naturais. Isso vai ter que ser uma discussão básica para se conseguir desenvolver o modelo de uso dos recursos naturais diferente do que se tem até hoje, né, diferente do que se tem até hoje. O coronavírus, ele vai ter, ele vai trazer uma reflexão porque o mundo vai ser outro quando a gente passar desse surto, né. As sociedades modernas capitalistas, a natureza também é reinventada juntamente com a reinvenção da relação do homem, tomando como, tomado como trabalhador no seu meio. Então, o capitalismo, né, as mudanças do capitalismo, ele gera essa interpretação diferenciada da relação com a natureza, que é o que eu acabei de falar sobre essa questão desse novo momento que a gente vai viver no futuro, no futuro recente, né, da parte do ano que vem, com certeza. Estando invariavelmente atrelado ao ritmo de produção, reprodução e acumulação de capital, né, ou seja, a produção, o ritmo de produção, reprodução e acumulação de capital, ele vai ter que ser repensado. Se a gente perguntasse para qualquer pessoa, qualquer pessoa governante, né, seja prefeito, vereador, governador, presidente, a pessoa que nos atende no supermercado, nas padarias, para qualquer pessoa, o que seria uma coisa impossível de se acontecer no mundo hoje? A gente poderia colocar entre elas que o mundo parasse, né, que o mundo parasse. Ou seja, é impossível que as bolsas parem, é impossível que o comércio pare, é impossível que as lojas todas do mundo fechem, mesmo que seja um dia, por quê? Porque tem que produzir, porque tem que acumular capital, porque os bancos precisam ter os seus lucros, os investidores precisam, precisa ter emprego para as pessoas, as pessoas precisam se alimentar, e hoje a gente vê que nada disso é verdade, nada disso é verdade. O mundo, ele, de um mês para o outro, em menos de 30 dias, ele teve que fechar suas fronteiras, né, algo impensado, impossível, ou seja, o capitalismo, ele vai ser repensado de qualquer forma, o ritmo de produção, reprodução e acumulação de capital, ele vai ter que ser repensado. Se você liga o jornal hoje, né, estou falando do dia 1º de abril, não é o dia da mentira, mas se você lê o jornal hoje, os especialistas na área econômica e que estão analisando a situação do Brasil em relação às questões econômicas, é o mesmo discurso, não falta dinheiro, recurso tem, dinheiro tem para atender aqueles que precisam, ou seja, a acumulação de capital, ela não vai poder ser mais uma justificativa para que a gente possa repensar a forma com que a gente trata a natureza e que a gente trata as pessoas, né, a gente repensar no que é a qualidade de vida, eu já vi conversando com pessoas, né, comuns, empresários, e dizendo assim, eu, depois desse problema, eu não vou abrir mais nos domingos, porque, assim, no comércio dele, ele abria todos os dias e ele viu que ele pode ficar um domingo sem abrir o seu comércio, né, a gente vê na televisão as pessoas falaram, mães falando que não tinha tempo de conversar com seus filhos e agora, por estarem nesse isolamento social, elas conseguem se relacionar com suas famílias, né, o modo de vida social, o modo de vida cultural, a economia mundial, ela vai ser outra a partir desse tempo que nós estamos vivendo e esse conceito de natureza, essa relação sociedade-natureza, ela vai ter que ser reinventada também, né, a natureza é vista como um conjunto de componentes do meio não criado pelo homem, ou seja, é o meio natural, a natureza é tudo que não foi criado pelo homem, né, então a gente coloca os aspectos bióticos e abióticos nesse pacote aí, e, no mundo capitalista tradicional, essa natureza, ela tinha como função fornecer recursos naturais para atender as suas demandas econômicas e de subsistência, mas isso na perspectiva pré-sustentabilidade, a gente vê que a partir da década de 60 há uma mudança nesse perfil de uso de recursos naturais, de uso da natureza em geral, quer ser dos componentes bióticos, né, fauna e flora em geral como abióticos, né, desde os solos, das rochas, dos ambientes como um todo, então a gente tem uma mudança, né, a gente vai ter uma outra mudança daqui para frente, mas até a década de 60, os governos, eles tinham uma estrutura de entendimento completamente diferente, ou seja, essa palavrinha que eu estou dizendo aqui, sobre sustentabilidade, ela não era considerada, mas aí a partir da década de 60, algumas coisas começam a mudar, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, né, sobre a sustentabilidade, ou seja, começa a partir da década de 1960, uma nova perspectiva ambiental e econômica, né, a sustentabilidade, essa palavra que hoje é quase comum no nosso vocabulário, ela entra no cenário mundial, e aí, como eu disse, a partir do ano que vem, dos próximos anos, a gente vai ter uma criação de um novo, de uma nova perspectiva ambiental e econômica também, devido ao coronavírus. Então, a questão desse, das noções de eco-desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, antes da década de 60, elas eram praticamente, elas não entravam nas discussões sobre os modelos econômicos, modelos econômicos, e esse entendimento de desenvolvimento sustentável, ele tem como objetivo analisar de forma crítica as pré-condições de viabilidade dos enfocos realmente operacionais para a gestão integrada e participo preventivo dos problemas ambientais. é uma forma de se entender bastante ampla, na qual entram as questões ambientais como um problema que precisa ser enfrentado na gestão, e que ele precisa ser considerado, e que ele precisa ser reduzido e minimizado na exploração de recursos naturais. Então, o desenvolvimento sustentável prevê isso. processo de gestão que vão prevenir problemas ambientais ou corrigir ou remediar, mas isso de maneira oficial, de maneira obrigatória. Então, algumas convenções da ONU, a primeira grande delas é em 72, depois outras vieram para se debater com profundidade essa nova perspectiva, e eu vou falar sobre isso. porém, é um debate bastante antigo, porém, era um debate muito filosófico na área, filosófica realmente, não entrava na área econômica, não entrava na área da perspectiva de desenvolvimento econômico, social e humano. Então, a gente tem discussões acontecendo em 1924, desde 1924, sobre que o estabelecimento e o progresso das sociedades humanas e as forças naturais, elas poderiam ter feitos no mundo, no planeta como um todo, no sistema terrestre como um todo, então já tinha pensadores que já traziam essa perspectiva, esse problema, pesquisadores também já afirmavam que as atividades humanas, elas poderiam provocar problemas nas acumulações de carbono na atmosfera, de gás carbônico na atmosfera, então isso gera uma discussão científica, acadêmica que existia, muito séria, outros lá no século de 17, 18, sobre questões ligadas ao meio ambiente e a qualidade de vida, ou seja, o que nós vivemos hoje, por exemplo, é um problema sanitário, e a gente tem as grandes gripes acontecendo no mundo, muitas delas estão relacionadas a problemas sanitários, o coronavírus mesmo é um problema sanitário, porque pessoas contaminadas, elas passam o vírus, elas passam o vírus para o ar e para as coisas e através do toque, e através desse toque, a gente contrai o vírus com o toque das mucosas dos olhos, do nariz e da boca, porque a gente leva muito a mão no rosto ao longo do dia. então questões de higiene básica são fundamentais, agora tensa em comunidades onde o saneamento básico ele é precário, esperamos que no Brasil, nessas comunidades, nas favernas, nas comunidades carentes, que tem problemas seríssimos de saneamento, que esse vírus ele possa ser brando, mas é quase que inevitável. E a comunidade de pesca também já falava do problema sobre a questão de um possível esgotamento, ou seja, de se trabalhar uma forma mais adequada e reduzir de uma certa maneira a questão da exploração do pescado para que ele não se entre em esgotamento. Então a gente tem lá no século XIX algumas discussões nesse sentido. Porém a coisa só vai se estruturar mesmo de forma consolidada e entrar num debate a partir da década de 60. Esse livro que em Uma Vera Silenciosa ele traz um debate sobre o uso de pesticidas químicos, existe uma controvérsia sobre isso em relação ao DDT, que era um tipo de defensivo agrícola que era muito usado por agricultores nos Estados Unidos, ele foi banido, então isso gerou um debate nacional nos Estados Unidos e que veio a entrar no cenário a importância de se preservar a saúde e o meio ambiente na área agrícola. Então é um marco, esse aqui é um marco, esse livro, ele traz uma discussão para o debate político. Em 1972 a gente tem um debate mundial, uma grande conferência de Estocolmo, onde a gente tem o primeiro ensaio, o primeiro ensaio de uma ideia que se precisa preservar o meio ambiente e que isso de alguma maneira ele pode resultar na melhoria da qualidade de vida humana. É importante a gente falar uma coisa, essas conferências elas resultam em documentos, no caso aqui foi 19 princípios que é o manifesto ambiental para os nossos tempos e que ele coloca a necessidade de inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e a melhoria do meio ambiente. Então, geralmente se faz um tratado ou um acordo que os países vão começar a implementar ações que vão cumprir esses acordos, no caso aqui é o princípio. A gente tem o protocolo de Kyoto, por exemplo, que era a redução de poluentes na atmosfera. Então, isso afetou diretamente a produção automobilística, a indústria automobilística. No caso do Brasil, a questão das queimadas, então, os países que eles assinavam esse acordo, eles tinham que implementar ações e essas ações iriam resultar no cumprimento desses acordos. Então, existe uma efetividade nessas ações que é muito importante, que é muito importante a gente considerar, muito importante a gente considerar. Então, em 72 é um marco muito importante que vai começar. Para a gente ter noção, em 1988, eu não coloco aqui, mas a Constituição brasileira é a primeira Constituição mundial a implementar um artigo sobre o meio ambiente, o artigo 225. Então, já é resultado dessas discussões que tinham aqui e o Brasil até já implementava algumas ações de preservação ambiental já na década de 70. A gente tem o Código Florestal, outros, gestão das águas do século passado, de 1930, 1950, 1970, 77, que são legislações que têm uma perspectiva conservacionista, mas em 88 o Brasil, na sua Constituição, ele vai colocar um artigo específico para isso e algo muito positivo. Em 83, eu estou falando aqui mais de aspectos mundiais, o registro, em 83, resultante lá de 72, a ONU, o secretário-geral da ONU, da época, ele convida essa médica da Noruega, ex-primeiro-ministra da Noruega, para montar a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, essa comissão, ela é uma médica, então, ela traz uma perspectiva muito ampla, muito ampla e muito interessante e inovadora, que é estabelecer formas de se usar os recursos naturais, o meio ambiente, para trazer desenvolvimento humano, e aqui não é só mais desenvolvimento econômico agora, é desenvolvimento humano, e a gente coloca os aspectos sociais e também o meio ambiente, e eles introduzem, e começam a estruturar de maneira consolidada o conceito de desenvolvimento sustentável, e isso vem a público, então, é a partir desse relatório que eles publicam, é que esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele é apresentado para o mundo, ele é apresentado para o mundo, e que é o conceito clássico, é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem prometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades, ou seja, nós temos que usar hoje, mas de formas que as próximas gerações também possam usar, então, ou seja, se a gente pegar lá aquilo que eu tinha falado sobre a pesca, é mais ou menos o que o pessoal lá, o que o pessoal estava pensando na década lá no século XIX, ou seja, se não houvesse formas de se controlar, haveria o esgotamento, no caso, no setor da pesca, então, aqui, o desenvolvimento sustentável, ele coloca isso na prática, então, o que acontece com isso? Os países, eles precisavam, a partir desse momento, estabelecer ações que iriam consolidar isso aqui, que iriam consolidar essa ideia que é filosófica, que é filosófica, mas que ela traz muito, trouxe, e tem trazido muitos resultados positivos de uso sustentável dos recursos naturais, uso sustentável dos recursos naturais, então, aqui é uma continuação, é um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas, estará sempre propensa a crises ecológicas, entre outros, desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam as necessidades humanas, tanto pelo aumento do potencial produtivo, como pela garantia de oportunidades iguais para todos, isso aqui que é muito importante, porque o desenvolvimento sustentável, ele não só traz a perspectiva econômica, mas ela traz a questão da saúde, ela traz a questão de desenvolvimento humano, do lazer, que é muito importante, da necessidade de se ter oportunidades para as pessoas melhorarem essa qualidade de vida, entre no aspecto do saneamento, no combate ao desemprego, ou seja, as pessoas, elas são pessoas que não precisam só de trabalho, elas precisam que as outras áreas da sua vida também sejam atendidas, elas precisam ter oportunidades, então aqui começa um novo ciclo de se compreender essa relação sociedade-natureza. Muitos de nós vivemos, além de recursos ecológicos, por exemplo, nossos padrões de consumo de energia, no mínimo desenvolvimento sustentável, não pode, não deve, porém risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra, a atmosfera, as águas, os sólidos, os seres vivos. um exemplo básico disso aqui são as iniciativas para o aproveitamento de energia solar, de energia eólica, e que isso já está chegando nas residências, várias no Brasil e no mundo afora, as pessoas já estão instalando em suas casas sistemas de captação de energia solar, de produção de energia solar, e hoje, por exemplo, no Brasil ainda é muito caro, então, ou seja, as pessoas que fazem a instalação, elas têm uma perspectiva financeira também, mas elas são pessoas também que têm uma base, uma base em querer de alguma forma contribuir, mesmo que de forma inconsciente, contribuir nesse uso sustentável dos recursos naturais. Então, isso tudo na década de 80 foi consolidado, e aí a gente começa a ter iniciativas no mundo afora para tentar usar de maneira adequada. Na sua essência, o desenvolvimento central é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos ou direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e o futuro potencial para satisfazer as necessidades, aspirações humanas, e aqui não só necessidades econômicas, mas também culturais e sociais. só para colocar algumas questões que elas são comuns no nosso dia a dia e que elas começam a ser reais a partir da década de 80. As energias sustentáveis ou energias renováveis, as cidades inteligentes, as smart cities, redução de poluentes, agenda 21, educação ambiental, reciclagem, agricultura sustentável, a questão das feiras orgânicas, da produção orgânica, as agroflorestas, maneiras sustentáveis, as hortas comunitárias, isso para o lado empresarial, as certificações da ISO 14000 e diversos outros termos que eu poderia colocar aqui que são comuns no nosso dia a dia, que são, na universidade, a gente vê isso, a gente vê ONGs, a gente vê muita gente trabalhando nisso, inclusive as ONGs, elas ganham força, justamente em relação a essas questões de melhorar o desenvolvimento humano, então isso tem um reflexo direto dessa nova perspectiva de desenvolvimento humano e uso sustentável de recursos naturais iniciado na década de 80, ou seja, tem um resultado muito efetivo, a Rio 92 é uma outra grande conferência, a Cúpula da Terra, ela foi o evento que teve a maior, a maior aglomeração de pessoas no mundo, então, aqui na Rio 92, pactos, do desenvolvimento sustentável, eles foram firmados, eles foram firmados, então, chegou-se a conclusão de que temos que agregar os componentes econômicos, ambientais e sociais para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento humano, então isso se consolida, a Rio mais 20, ela já tem um foco mais voltado para a erradicação da pobreza, e aí a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, não vou entrar em detalhes em relação a eles, eu até dei uma aula presencial, na época que a gente ainda estava tendo as aulas, que eu dei exemplo de um projeto para que a gente pudesse pensar nas escolas, a gente executou esse projeto, desenvolveu ele numa escola aqui de Alfenas, onde os alunos pensaram como que a cidade poderia ser melhor, tendo como as bases dos eixos da Rio mais 20, então foi um grande projeto e que a maioria das propostas que foram construídas por esses alunos, elas foram apresentadas em 2013 na conferência, que foi em 2012, foi apresentada em 2013 aqui na conferência das cidades em Alfenas, e de 18, se eu não me engano, 14 propostas foram aprovadas na conferência das cidades, então, assim, é até importante a gente ressaltar isso, porque é muito importante que nós, como sociedade, possamos olhar os problemas das comunidades que nós estamos envolvidos e fazer alguma coisa para que esses problemas possam ser minimizados, agir na solução também. A Rio mais 20, ela traz aqui, são esses, alguns objetivos que estão aqui, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eu coloquei aqui para vocês o link, e eu até coloquei a crítica de alguns pesquisadores, todas essas conferências, elas têm críticas em relação aos acordos que são feitos, ou seja, muito do que é proposto, eles não são, eles não são cumpridos, não são plenamente implementados, mas, obviamente, nós sabemos que existem os problemas relacionados às questões econômicas, políticas e sociais, quando eles são pensados de maneira conjunta, eles não são fáceis de serem transpostos, então, é comum que exista uma dificuldade de se implementar isso, de se implementar isso, pela própria estrutura do capitalismo, mas essas conferências, elas trouxeram novas perspectivas que o mundo atual hoje vive, que o mundo atual hoje vive, por exemplo, água potável e saneamento básico, o governo brasileiro, ele aprovou uma lei na qual todos os municípios, eles são obrigados a ter um plano municipal de saneamento para resolver os seus problemas de atender a comunidade na área de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, na questão dos resíduos sólidos, e também na drenagem urbana para minimizar os problemas de enchentes, então, os municípios são obrigados a fazer e é resultado desse conjunto de iniciativas, dentro desse pacote. Todos os municípios do Brasil já fizeram esse plano de saneamento? Não fizeram, mas estão em processo de elaboração e o governo federal ele faz, ele não está dizendo de um governo específico, isso aqui é a lei federal, ela direciona que se o município não tiver esse plano de saneamento, ele não consegue concorrer de verbas públicas para as áreas do saneamento, ou seja, se ele quiser fazer um sistema de drenagem, melhorar a drenagem, ele vai ter que usar recursos próprios, enquanto ele não tiver o plano de saneamento, ele não pode acessar recursos estaduais, recursos federais para isso, então, são formas de se implementar, isso é muito importante, e também, obviamente, a obrigação de todos os municípios resolverem seus problemas de resíduos, que é o plano municipal de resíduos sólidos, ou seja, todos os resíduos gerados na cidade, ou eles precisam ir para a reciclagem, ou eles vão para um aterro sanitário, mas, enfim, é só um exemplo, tá bom? Então, em 2030, já tem uma nova perspectiva de alguns outros componentes que entraram, e aí a gente tem um componente que ele se estrutura de forma muito forte, muito forte, porque, ao longo dessas últimas décadas, ficou muito claro que o desenvolvimento sustentável, ele é muito rentável economicamente para as indústrias também, devido ao sequestro de carbono, devido ao perfil de consumo, ele tem se alterado para pessoas que têm uma maior consciência ambiental, então se viu que é uma área de investimentos, né? Antes se pensava a aplicação desses, dessa forma de planejamento, né? No desenvolvimento sustentável, como responsabilidade dos governos, agora não, né? Uma perspectiva nas próximas, na próxima década, ou nas próximas décadas, do setor privado, ele entrar muito forte, né? Nessa perspectiva, ele entrar muito forte nessa, 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 nas parcerias para que se consiga chegar próximo da implementação desses objetivos, De 2030. Então, eu coloquei aqui também para vocês, depois vocês olhem lá qual que é essa agenda para 2030. E, por fim, né? O coronavírus, ele vai sim trazer, né? Uma nova discussão, né? Como serão pautadas as discussões do mundo pós-Covid-19. Então, assim, com certeza, com certeza, a gente vai ter uma nova perspectiva de meio ambiente, de sustentabilidade, após esse período que nós estamos passando. Porque o quadro, né? De paralisação da economia, ontem foi divulgado que foi o pior terceiro trimestre dos últimos 30 anos, né? Nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra, isso nas bolsas de valores do mundo inteiro. Se teve um quadro econômico igual a esse, igual a esse, e o mundo não acabou, né? O mundo não acabou, o mundo está aí. O colapso do sistema de saúde em vários países, os países estão se estruturando para que isso não aconteça, mas quando chega o pico, né? Da doença, o que a gente tem visto é que o sistema de saúde não consegue atender a quantidade de pessoas que precisam de UTIs, de respiradores mecânicos, né? A gente tem uma suspensão das atividades escolares presenciais, em alguns lugares, a gente teve a notícia hoje que o calendário acadêmico do governo, o governo federal colocou que não se precisa mais cumprir os dias letivos, então a questão da formação, ela é alterada, né? O isolamento social em quase todos os países do mundo, quem imaginou uma situação dessa, dos países fechando as fronteiras para entrada e saída de quem quer que seja, né? Em alguns países, até mesmo os seus próprios cidadãos não podem voltar para os seus países, isso é algo que era inimaginável, ou seja, essa relação do homem com a natureza, essa compreensão do meio ambiente, de sustentabilidade, ele, assim, é inevitável, porque o mundo pós-COVID-19, ele vai ser outro, né? O mundo de janeiro de 2020, ele nunca mais vai ser desse jeito, a gente vai ter uma nova perspectiva social, econômica e cultural em todos os países, né? a gente está num mundo globalizado e devido à globalização, né? É inevitável que haja uma nova reorganização social e econômica e cultural no mundo inteiro e o discurso de desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável e da estrutura da sociedade, ele será fortemente afetado, né? Então, essa é uma discussão que eu queria fazer com vocês hoje, uma breve discussão, na verdade, uma exposição, uma apresentação e que o mundo que vai vir a partir do próximo ano, a gente não sabe como vai ser esse restante de 2020, o mundo que vai ser a partir do ano que vem, ele vai ser outro e aí, com certeza, na próxima vez que eu lecionar essa disciplina, a gente vai ter um novo quadro histórico, né? Um novo quadro histórico nas próximas décadas. E o objetivo aqui era que realmente a gente pudesse fazer algumas reflexões sobre essas questões que são base para a gente entender como se fazer, né? A conservação de recursos naturais, tá bom? Então, por enquanto, era isso. Muito obrigado para você que é aluno da disciplina e para você que não é, né? Peço aí se essas aulas elas têm contribuído com a sua formação, com o seu conhecimento nessas áreas, que você possa compartilhar essa aula com outras pessoas, não há nenhum problema nisso, pode compartilhar com outras pessoas com sua sede de contato, se inscrever no canal para que ele possa chegar a mais pessoas também, tá bom? Então, era isso. Muito obrigado e até a próxima.